Hoje eu inicio, como eu falei anteriormente, uma série sobre as sete igrejas do apocalipse. Tem muita gente que pensa que o livro de apocalipse é um livro que deve ser evitado. Primeiro porque as pessoas têm medo do que vai acontecer no futuro. Depois, porque elas falam, é tão difícil de entender que é melhor não estudar. Mas é ao contrário, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia. A verdade é que o livro de apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 95 depois de Cristo. Todos os apóstolos já haviam morrido, com exceção de João, que era o mais novinho. Mas mesmo ele estava bem velho, com mais de 90 anos. E ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Pátimos. Uma ilha que era, na verdade, um presídio. Um lugar super árido. E ele estava lá por conta da sua pregação do Evangelho. Um grande líder. O maior líder da época, todos os apóstolos já haviam morrido. E João acreditava que ele ia morrer lá. Quem estava na cabeça do Império Romano, nesta época, era o imperador Domiciano. Ele dominou o Império Romano entre os anos 81, depois de Cristo, até 96. Este homem odiava os cristãos, por uma razão única, ou talvez a principal delas. O imperador César Augusto, aquele que estabeleceu o decreto de que todo mundo na Judéia devia subir para fazer o censo. Lembram? Por decreto do imperador César Augusto. Ele foi o primeiro imperador romano a passar por um processo chamado de divinização. Ele trouxe para todo o Império Romano a ideia de que o imperador era divino. E a sua divinização aconteceu num processo chamado de apoteose. Onde, a partir de então, todos os Césares eram adorados no panteão dos deuses, como mais um dos deuses. Domiciano não admitiu o fato de que a igreja cristã se recusou a adorá-lo. E, portanto, ele prendeu o seu maior representante, o último apóstolo vivo. E João, então, estando lá preso, acreditando que ia morrer, ele recebe uma revelação do próprio Cristo. Não mais o Cristo que andou com ele como se fosse um homem, mas o Cristo com o corpo glorificado. Cabelos brancos como a lã, olhos de fogo, uma voz como muitas águas, pés como bronze polido. E quando Jesus aparece para ele, ele cai como morto. E Jesus toca nele e fala, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que esteve morto, mas revivi. Eu sou o alfa e o ômega. Escreve todas essas coisas que eu vou te mostrar. Porque o tempo do fim está próximo. Ali, então, começa a era da igreja, juntamente, obviamente, com a descida do Espírito Santo. Mas, com a revelação do Apocalipse, Jesus mostra para João tudo o que ia acontecer. Não somente para as igrejas daquela época, mas também até o final dos tempos. Primeira mensagem de Jesus é para sete igrejas que estavam ali, plantadas na chamada Ásia. Na verdade, é a Ásia menor nos nossos dias. E ficam todas elas ali no país da Turquia. Eu já tive a oportunidade de ir com uma caravana, visitar todos aqueles lugares. Agora, ainda que aquela mensagem seja uma mensagem de encorajamento para os cristãos do primeiro século, essas igrejas e a mensagem de Jesus para elas é absolutamente odierna, contemporânea para os nossos dias. E Deus vai falar muito com você e comigo ao longo dessas sete semanas. Então, eu quero te desafiar, faça isso como uma campanha. Não deixe de participar de nenhum dos cultos, porque tem muita revelação que Deus vai trazer para vocês. A primeira igreja de Apocalipse é a igreja de Éfeso. E no livro de Apocalipse está lá no capítulo 2, versículos 1 a 7. E eu vou ler com vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, em primeiro lugar, Jesus vai trazer uma mensagem e ele diz para quem que deveria ser endereçada para a igreja na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, gente, era uma cidade cosmopolita era a segunda cidade mais importante do Império Romano só perdia para Roma era uma cidade rica, poderosa uma cidade que era um centro de cultura centro de comércio era caminho das rotas das rotas comerciais do leste da Ásia em direção à Europa do sul do Egito em direção ao norte para a Europa também era um lugar onde muitos deuses eram adorados para vocês terem uma ideia havia 14 templos erigido para a adoração dos deuses dois deles eram especialmente para a adoração aos Césares um para o César Augusto e um para o Domiciano no lugar mais alto da cidade a cidade também tinha uma praça pública que era muito pujante muito florescente onde as pessoas vendiam e compravam e parlavam e falavam e trocavam ideias e faziam encontros de negócios essa praça era chamada de agora no grego é por isso que a gente hoje conhece a chamada agora agorafobia pessoas que tem medo de lugares públicos nesta ágora havia várias entradas e quando o indivíduo chegava o cidadão seja ele da cidade de Éfeso ou vindo de fora ele passava pegava ali algumas especiarias que eram incensos e antes de entrar na praça ele colocava numa pira em adoração ao Deus entre aspas Domiciano então era terrível gente aquele lugar muita idolatria mas havia ainda uma entidade uma deusa que era sobretudo adorada naquele lugar era a deusa Artemis Artemis é o nome grego o nome romano é Diana vocês sabem que o apóstolo Paulo mais ou menos três décadas antes ele havia ido para a cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária e ali ele pregou durante dois anos e meio ali na escola de Tirano que era uma escola teológica muito importante muitas pessoas se converteram por conta do ministério dos milagres que aconteceram e como a cidade ganhava muito dinheiro por conta da adoração da deusa Artemis de Ana as pessoas que vendiam as estatuetas começaram a ter prejuízo porque de repente as pessoas paravam de comprar aquilo vocês já devem ter visto a estátua da deusa de Ana é uma deusa cheia de seios já viram isso? já devem ter visto em alguma fotografia em algum museu pelo mundo era muito famosa porque ela era a chamada deusa da fertilidade para vocês terem uma ideia gente o templo que foi construído para Diana lá em Éfeso e eu tive a oportunidade de estar lá era um templo que era o maior templo construído em todo o Império Romano nem em Roma havia um templo daquele tamanho 137 metros de comprimento por 68 de largura 100 colunas das quais 37 manualmente desenhadas esculpidas por artífices poderosos aquele templo também era um banco embaixo do templo havia um banco onde pessoas de todo o mundo traziam as suas riquezas os seus tesouros as suas artes e por trás de uma cortina de púrpura havia uma estátua da Diana dos Efésios numa mão um taco como se fosse um taco de beisebol na outra mão um tridente e ela era adorada e quando o apóstolo Paulo começou a pregar contra a idolatria um tal de Demétrio ficou muito indignado porque ele começou a ver o prejuízo levou Paulo e arrastou para o anfiteatro onde 30 mil pessoas ficaram berrando e gritando por quase duas horas dizendo Diana dos Efésios nós adoramos e exaltamos a Diana o Artemis dos Efésios e durante duas horas gritavam e gritavam e quase que o apóstolo Paulo é morto ele teve por conta de alguns líderes que ali estavam fizeram um acordo e ele foi embora para Macedônia tudo isso para dizer para vocês que dali nasceu uma igreja muito forte muito pujante no meio de um sistema maligno antes Deus ante Deus eu quero dizer para vocês hoje nós não temos mais um imperador que nos persegue mas existe um mundo espiritual contrário a vontade de Deus sim ou não? existe um sistema um sistema ante Deus hoje cada vez mais o cristianismo a verdadeira fé é politicamente incorreta então a igreja também precisa resistir esse sistema e é para esta igreja do nosso tempo do século XXI que Jesus fala também da mesma forma que falou para o povo de Efésios depois de se dirigir de dizer que ele estava falando para os Efésios Jesus se apresenta como conselheiro e ele diz assim estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros candeeiro é um candelabro de ouro aí alguém vai dizer mas espera lá o que são essas sete estrelas? o próprio livro de Apocalipse no capítulo anterior explica capítulo 1 versículo 20 diz assim quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os sete anjos das igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas então ele está usando a figura da estrela mas na verdade aquela estrela representa o anjo da igreja mas não é o anjo do mundo espiritual a palavra angelos no grego significa mensageiro ele está falando para o pastor das igrejas pastor daquelas igrejas locais por quê? porque eles que tinham que enfrentar o sistema então aqui eu quero dizer para vocês que Jesus ainda fala com os pastores das igrejas de hoje ele ainda os exorta e os encoraja porque nós ainda lutamos contra um sistema anti-Deus anti-cristão e o que Jesus diz sou eu quem segura as sete estrelas na mão direita você sabe que na Bíblia mão direita é a mão do poder o lugar da direita é o lugar do poder Jesus quando ele chegou no céu ele sentou a destra a direita de Deus Pai então eu quero dizer para vocês vocês que estão me vendo pela internet ainda que nós enfrentemos o sistema deste mundo e o sistema deste mundo é alimentado empoderado por Satanás Jesus disse certa vez eis aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele mas Jesus está dizendo quem comanda e protege e sustenta a igreja sou eu amém glória a Deus você pode aplaudir o Senhor então a mensagem para a igreja do século XXI é Jesus é o Senhor da igreja e foi para esta igreja que ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja a igreja é do Senhor e os sete candeeiros são as sete igrejas então esta mensagem era primeiramente endereçada para a igreja de Éfeso mas também tem uma aplicação para cada um de nós amém em seguida Jesus então elogia a igreja encoraja a igreja porque esta era uma igreja de fato que lutava bravamente para pregar o evangelho a despeito das circunstâncias ele começa fazendo uma observação que ele faz para todas as outras igrejas eu conheço as tuas obras e aqui eu quero dizer para você meu querido eu não sei quais são os motivos para você fazer algo para Deus você pode enganar a mim pode enganar o outro mas a Deus você não engana porque ele conhece as nossas obras e conhece as nossas motivações sabe por que que nós fazemos e para quem fazemos e o quanto fazemos e ele faz um elogio e ele deixa claro essa era uma igreja evangelística que proclamava conheço as tuas obras tanto o teu labor trabalho labor é um trabalho que gera suor é um trabalho até o nível de alguém ficar extenuado como também a tua perseverança e eu quero dizer que hoje nós vivemos numa geração Nutella hoje a geração é Nutella hoje os homens não tem garra não enfrentam hoje os jovens são chamados a grande maioria dos jovens são aquela geração nem 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 trabalha nem estuda eles querem fazer um milhão antes dos 30 anos mas não querem ralar isso é a geração é uma geração fraca e Jesus está dizendo eu sei que você tem garra que você trabalha que você persevere então deixa eu dizer uma coisa pra você tem muita gente que por quase nada fica bravo com Deus e magoado com Deus e quer abandonar a fé essa igreja não pra essa Jesus falou vocês são trabalhadores conheço o teu labor e a tua perseverança ele diz mais vocês são pacientes e constantes são perseverantes então diferentemente das outras igrejas pra quem Jesus também endereçou a mensagem ele estava dizendo vocês são firmes e olha gente aqui eu quero fazer um parênteses algumas daquelas pessoas podiam chegar na ágora passar a mão ali no incenso e lá jogar o incenso na pira do do imperador e dizer ah Deus isso aqui não é de verdade é de brincadeira eu te adoro mas qual o problema de eu me envolver com esta adoração qual o problema vocês querem ver vocês sabem eu vou muito aos Estados Unidos hoje muitas igrejas nos Estados Unidos são apóstatas dia 31 é a celebração da reforma protestante porque na reforma protestante Lutero recebeu de Deus uma direção que é só a palavra só as escrituras só a fé só Jesus mas Satanás gosta de roubar a glória então ele criou através de igrejas cristãs criou uma festa infernal chamada Halloween que vem do inglês hallow significa louvar louvar as bruxas e infelizmente algumas das igrejas americanas a festa do halloween é na igreja e todo filho de crente vai falar trick or treat me dá um docinho se não joga um espelho em você joga um feitiço em você o que que tem o que que tem que pra Jesus não tem essa ou você dá honra e glória pra ele e você rejeita o que não vem dele ou ele vai rejeitar você a igreja de Éfeso não era uma igreja que lutava e se santificava Jesus diz eu sei que não pode suportar os homens maus e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos eles não admitiam no meio deles homens que compromais que se misturavam que cediam a tentação de se misturar com o sistema era uma igreja que suportou muita perseguição o próprio apóstolo João estava preso e a tradição diz que ele foi jogado num caldeirão fervendo e aquele caldeirão não queimou a sua pele essa era a igreja de Éfeso aliás o apóstolo João durante muitos anos foi o pastor da igreja de Éfeso então ele conhecia muito bem aquela igreja e amava muito e Jesus diz suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer eles se recusaram a adoração dos outros deuses a adoração de Domiciano e Jesus está dizendo parabéns eu me agradei de vocês era também uma igreja em que todos tinham ministério todos serviam a Deus o texto diz assim tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas as quais eu também odeio essa palavra Nicolaitas é formada por dois vocábulos gregos nikal é vencer e laos é povo a palavra naique do Deus grego vem daí os vencedores os Nicolaitas nada mais eram como alguns teógros afirmam que eram um grupo de líderes que começaram a separar os ungidos dos leigos ou seja se você não fosse um ungido você não podia ministrar você não podia usar os seus dons além disso os Nicolaitas eles também tinham sido influenciados por uma grande heresia do primeiro século chamado gnosticismo gnose no grego é conhecimento e o que que os gnósticos acreditavam que não importa o que você fizesse na carne desde que você estivesse investindo no seu espírito e eles achavam que você mudava de patamar através do conhecimento então você podia elevar o seu espírito através do conhecimento e podia fazer o que quisesse através da carne e portanto muitos dos gnosticistas se misturaram aos cultos pagãos que envolviam prostituição vocês sabem que em algumas das festas para a deusa Diana havia bacanais havia sexo público com prostitutas cultuais e pessoas naquela orgia achando que estavam adorando a deusa a deusa da fertilidade alguns homens chegavam a castrar a si mesmos e todos iam numa processão até o mar e jogavam os homens jogavam seus órgãos lá em dedicação àquela deusa e se tornavam sacerdotes e as mulheres levavam as estatuetas e lançavam no mar porque dessa maneira eles acreditavam que Artemis ou Diana estava recuperando a sua como é que chama virgindade vejam o nível de malignidade que aquela sociedade tinha e a igreja de Éfeso suportou tudo isso e odiou os nicolaitas assim como Jesus também diz que odiava mas depois de se apresentar dizer que ele detinha na sua mão direita as igrejas depois de dar elogios para aquela igreja ele faz uma reprimenda ele diz eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor gente quando eu li isso aqui essa semana que eu estava refletindo a respeito desse texto eu chorei muito porque eu me lembrei de quando eu entreguei minha vida para Cristo o amor que eu tinha por ele eu abandonei tudo eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério eu estava no terceiro ano de engenharia meu irmão era diretor da Mendes Júnior já tinha uma carreira preparada e eu me lembro quando eu disse para Deus o Senhor eu entrego tudo eu quero ser pastor e ao longo da nossa existência irmãos há momentos em que você começa a fazer até a obra de Deus pregar mas se esquecendo que o motivo por trás de tudo deve ser o amor quando Deus falou qual era o maior mandamento é amarás a Deus acima de todas as coisas com toda a tua força com toda a tua alma e com todo teu entendimento Deus ele não precisa de nós mas ele nos criou para ter um relacionamento de amor então não basta fazer algo certo para Deus tem que fazer por amor é viver por amor não amar aquilo que Deus pode te dar não amar as bênçãos que Deus pode te dar mas amar o Deus de toda a bênção porque é pela misericórdia e pela graça que ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor é amor e aqui Jesus falando olha eu estou triste com você vocês fazem muitas coisas certas mas vocês já não me amam como amavam e eu falei para o senhor pai me ajuda a te amar até o fim da minha vida que eu não faça eu fiquei pensando por exemplo se um dia eu ouvisse da Lília ela chegar para mim e dizer Lamartine olha eu vou ficar com você até o fim eu não vou me separar eu casei eu assumi um compromisso com você mas eu já não te amo mais que dor profunda é ouvir isso de uma esposa ou de um marido Deus está dizendo para mim e para você eu amo muito vocês eu dei a minha vida por você Deus desceu da glória e se tornou homem você tem ideia do quanto ele abriu mão e como homem ele não veio para ser o rei do mundo ele veio para ser servo e como servo ele morreu uma morte de maldição para que ele pudesse nos levar a condição de filho de Deus ele entrou neste mundo pútrifo fétido nesse mundo de pecado alguém que é santo 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 lá no céu quando Deus é adorado ele não é adorado pelos anjos chamado de poderoso 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 ou onisciente onisciente ele é chamado de santo 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 e o rei da glória entrou neste mundo de pecado e recebeu toda a condenação do pecado por amor hoje recentemente pastores brasileiros foram chamados pelo Rick Warren Rick Warren é aquele pastor que escreveu uma igreja com propósito e ele abriu o coração com os pastores ele disse olha a América está apostatando daqui a 20 anos 90% dos cristãos do mundo estarão no hemisfério sul e entenda-se Brasil América Latina África e Ásia mas o hemisfério sul porque o hemisfério norte apostatou nós estamos vivendo esse tempo onde as igrejas estão se enchendo de pessoas mas há um grande perigo há um grande perigo de pastores começarem a pregar uma mensagem que seja agradável ao invés de buscar a Deus a direção e a palavra para pregar uma mensagem que liberte as pessoas do sistema desse mundo porque ainda lutamos contra o sistema desse mundo Deus precisa que eu e você o amemos ele quer ser amado porque ele nos amou primeiro e aí Jesus dá um conselho para aquela igreja na verdade são três conselhos lembra-te de onde caíste isso é consciência do pecado arrepende-te arrepender nas escrituras não é só chorar é compreender e abandonar e aí o terceiro conselho é volta a prática das primeiras obras mas o que eu achei incrível quando ele disse lembra-te de onde caíste ele não está falando de queda por exemplo os enganos teológicos eles não tinham se desviado teologicamente eles continuavam firmes ele não está falando tampouco ele não está falando de queda moral porque havia muita imoralidade naquele tempo isso é muito mais fácil da gente identificar o erro ele fala da queda do desamor do abandono do primeiro amor não diz nem que eles não amavam mais eles só não amavam como já havia amado e hoje nós vamos fazer uma oração no final e vamos pedir ao Senhor que nos ajude amar de novo amar como nós amávamos no início da nossa conversão e Jesus dá um desafio para essa igreja e ele repete esse desafio para todas as outras igrejas então isto é muito importante quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja quantos aqui tem dois ouvidos então eu e você não temos desculpa mas ouvir o que o Espírito diz é uma escolha porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos elas quererão ouvir outras mensagens outras narrativas narrativa de que olha você pode você vai ser bem sucedido olha faça isso acredite em si mesmo que você vai ser bem sucedido não ser bem sucedido segundo a palavra de Deus significa cumprir o propósito para o qual Ele te criou Deus te deu inteligência dons e talentos mas você só será bem sucedido não por conta da sua conta bancária mas por conta de você viver para a glória de Deus e através da tua instrumentalidade você proclamar o nome daquele que era que é e que haverá de ser o mesmo Jesus quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja e aí para os efésios Ele disse ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus árvore da vida é o que dá vida eterna e esse vencedor aqui não é o vencedor porque ele teve sucesso na vida não é porque ele teve acesso à presença de Deus ao paraíso de Deus e teve acesso àquilo que dá vida eterna agora o que é o vencedor o que de fato define teologicamente o vencedor o próprio apóstolo João na sua primeira carta capítulo 5 verso 4 5 ele diz assim porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo o sistema a nossa fé quem é o que vence o mundo se não aquele que crê ser Jesus o filho de Deus queridos queridos a nossa luta é contra o sistema a luta que eu e você temos todos os dias é resistir a aculturação a transformação que vem de fora para dentro e manter a nossa fé de que Jesus é o filho de Deus ele é o único caminho ele é a verdade é a vida ele é o salvador do mundo ele é a resposta do mundo hoje no Brasil inteiro pessoas estão votando algumas estão dizendo eu não vou votar o meu candidato não foi querido maldito homem que confia no homem quem pode restaurar esta nação é o Senhor dos senhores é Jesus é o Senhor somente Ele não troque o santo como salvador por quem quer que seja maldito homem que confia no homem ah pastor você está dizendo que a gente não deve votar não claro que você tem que votar você tem que fazer uma escolha mas não coloque em ninguém nem a mim eu sou incapaz de salvar qualquer um até a mim mesmo eu não sou capaz coloque o Senhor a igreja que Deus vai levantar nos últimos dias é uma igreja poderosa não poderosa nos complementos nas qualidades deste mundo é uma igreja poderosa porque anda no poder do Espírito porque crê na verdade e faz de Jesus o Senhor e Salvador este desafio que Ele fez para a igreja de Zé Fez Ele faz para nós mas Ele diz que se a igreja não mudasse onde ela tinha caído Ele viria e retiraria deles o seu candeeiro infelizmente a igreja dos Efésios não permaneceu uma igreja pujante no passado deixou de existir porque não ouviu a advertência do Senhor quando eu fui a Turquia fazer esta viagem das sete igrejas a Turquia hoje é um país muçulmano e o que existe lá são ruínas daquilo que já foi então se nós queremos sobreviver firmes no Senhor no século 21 vamos voltar ao primeiro amor e vamos ficar firmes na vitória diga assim esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo é o Filho de Deus Jesus e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores você pode aplaudir o Senhor eu quero terminar fazendo uma oração com todos vocês se você puder ficar de joelho no seu lugar se você como eu tem dificuldade porque se eu ajoelhar aqui precisa de um cinco para me levantar mas eu já fiz esse esse momento na presença do Senhor Senhor Deus nós precisamos que o Senhor nos ajude em primeiro lugar queremos nos arrepender Senhor de toda frieza nos arrepender ó Deus quando deixamos de olhar para Ti e começamos a acreditar em outras narrativas Senhor Senhor enche o nosso coração de amor o Senhor pode nos fazer lembrar de quando nós nascemos de novo quando nós reconhecemos que o Senhor perdoava os nossos pecados e nos aceitava como filhos Pai renova em nós esse primeiro amor porque até para Te amar nós precisamos de Ti Pai se houver aqui alguém que ainda não tenha entregue o Seu coração para Ti que hoje possa fazê-lo entregar no Teu altar e eu quero orar e eu quero orar por você a igreja ainda permanece em joelho em oração se você hoje entrou aqui e quer entregar o Teu coração para Cristo dizer Senhor eu quero Te amar de todo o meu coração eu quero fazer de Ti o meu Salvador eu quero orar com você e por você onde você estiver levante a Tua mão onde você estiver e eu vou orar com você fique com a mão levantada graças a Deus por essa vida graças a Deus por essa vida eu quero pedir que você saia do Teu lugar venha aqui a frente eu vou orar com você a igreja pode sentar no lugar mas eu quero agora nesse momento orar por essas pessoas que estão entregando o coração para Jesus saia do Teu lugar venha hoje é o dia de você fazer uma decisão que vai mudar a Tua história vocês podem começar a orar enquanto eu quero me entregar a Ti hoje meu coração a minha mente a minha vida inteira pode vir pode chegar se você ainda não veio mas quer vir pode vir Deus abençoe Deus abençoe minha querida Deus abençoe Senhor recebe essas vidas recebe Senhor recebe escreve o nome delas no livro da vida Pai fala assim Senhor Jesus hoje eu me entrego completamente ao Senhor eu quero Te amar de todo o meu coração eu quero viver para Ti Te servir e cumprir o Teu propósito muito obrigado Senhor pelo perdão dos meus pecados eu entrego as minhas ansiedades eu entrego os meus medos e eu confesso publicamente que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor Amém eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos parabéns por essa oração hoje Deus vai fazer algo novo na vida de vocês obrigado pela palavra que nos exorta nos confronta que nos ensina que nos aponta a direção mas nós precisamos Senhor que o Senhor em nós através do Teu Espírito nos confronte ó Deus dos nossos pecados dos nossos enganos quando estivermos ó Deus esfriando contigo não queremos ó Deus viver frios não queremos cair Senhor queremos voltar ao primeiro amor vem Senhor vem Senhor atrai-nos atrai-nos Senhor pela Tua voz pela Tua palavra pelo Teu Espírito Senhor levanta uma igreja apaixonada uma igreja Senhor que não se importa com estruturas mas uma igreja que se importa com a glória com a presença do Senhor Senhor os americanos confiaram nas estruturas do dinheiro Senhor e eles estão apostatando Senhor vem Espírito Santo e derrama o avivamento o quebrantamento o arrependimento no meio da Tua igreja porque não queremos uma igreja sem a glória queremos a igreja com a Tua presença e que a Tua graça que é tão maravilhosa a Tua graça que nos constrange que o Teu amor ó Pai Celeste Paizinho Aba que o Teu amor seja derramado nas nossas vidas e que as Tuas consolações Espírito Santo que elas nos enxam de propósito de alegria Senhor ajuda-nos nós precisamos de Ti Senhor precisamos da Tua ajuda Senhor não se retira do nosso meio que jamais haja icabode no meio da igreja a glória se retirou mas que o Senhor esteja no nosso meio todos os dias até a consumação dos séculos e se você ama Jesus diga Aleluia Amém Deus abençoe meus queridos Deus amém Deus amém A CIDADE NO BRASIL